Pra galera da Barraria, fiz com todo carinho, sucesso do vaqueiro Flag Moral Puxa, negão, vai assim, ó Nós troca a noite pelo dia Porque nós é da Barraria Aqui o esquema é mais embaixo Porque nós somos é cabra macho Nosso forró é swingado É pra ninguém ficar parado Flag Moral quem tá tocando E a galera só dançando É pra barraria, rapaz É pra dançar, é pra curtir É longe da boda, rapaz Nós vem na cola e nós, porque nós é vaqueiro Nós é da Barraria, é filho de fazendeiro Nós gosta de dançar, forró picoladinho É testa com testa, abraçada, festadinho Então bebe uma gelada, tomando suor Aqui na Barraria o cabra não dança só Se quer namorar, pode chegar pra cá Aqui na Barraria, você dança sem beijar Nós troca a noite pelo dia Porque nós é da Barraria Aqui o esquema é mais embaixo Porque nós somos é cabra macho Porque nós somos é cabra macho Nosso forró é swingado É pra ninguém ficar parado Flag Moral quem tá tocando E a galera só dançando Vai o piseto, raqueiro Vai, vai, vai Nós vem na cola e nós, porque nós é vaqueiro Nós é da Barraria, é filho de fazendeiro Nós gosta de dançar, forró picoladinho É testa com testa, abraçada, festadinho Nós bebe uma gelada, pinga do suor Aqui na Barraria o cabra não dança só Se quer namorar, pode chegar pra cá Porque aqui na Barraria, você dança sem beijar Nós troca a noite pelo dia Porque nós é da Barraria Aqui o esquema é mais embaixo Porque nós somos é cabra macho Nosso forró é swingado É pra ninguém ficar parado Flag Moral quem tá tocando E a galera só dançando Vai, vai, vai Vai o piseto, raqueiro Vai, vai, vai